E, cara, conta um pouco sobre a equipe de pentátilo, porque assim, olhando de fora, na SPSEX eu era louco, eu fui no começo do ano atleta de triátilo, só que como eu já era atleta de basquete, eu meio que despontava mais no basquete, no triátilo eu tava na mediana, então falaram, tu é GBO, vai lá pra equipe de basquete, aqui no triátilo já tem outros. Mas, porra, eu olhava pro pentátilo, cara, e eu ficava, porra, eu tinha muita vontade de treinar com os caras, porque era um treinamento muito pesado, né? Fala um pouco pra gente sobre a equipe, cara. Então, a equipe, né, a gente tem, a equipe de pentátilo, né, a gente brinca que, pô, é coisa de doido, né, cara? Só maluco pra aceitar participar disso daí, porque a gente treinava antes da alvorada, treinava antes do almoço e treinava antes do TFM. Então, a gente acordava antes pra treinar, chegava lá com o pessoal pra assistir a primeira aula, participar da primeira instrução, tinha a manhã inteira de atividade, aula, instrução, saia, em vez de descansar na hora do almoço, a gente ia treinar, voltava pro início da tarde e ainda tinha, no horário do TFM, treinamento. Então, assim, tudo de doido. E eu lembro que teve campo, quando eu tava no primeiro ano, que o cara, à tarde, ele saía, ia pro treino e voltava pro campo. Cara, doideira. A equipe de pentátilo é doideira, assim. Mas, assim, é algo que, como eu falei, me deu muita bagagem, né, porque o ponto era, né, a man, são cinco modalidades, pra quem não conhece, né, o pentátilo militar são cinco modalidades. A gente tem o tiro, que é tiro de longa distância, com carabina 200 metros. A gente tem o lançamento de granada, que é uma prova que tem tanto lançamento de precisão quanto lançamento em distância de granada, que é um objeto que simula uma granada, tanto na forma quanto no peso. A gente tem a natação utilitária, que é uma natação de 50 metros, naquela distância de piscina olímpica, só que ela tem quatro obstáculos na água, que você tem que superar ele e chegar do outro lado. A gente tem a pista de pentátilo militar, que é uma pista que ela tem 500 metros e ela tem 20 obstáculos durante ela, que é uma pista bem intensa, né. Na verdade, ela tem 500 quilômetros, né. É, exatamente, que ela tem 20 obstáculos em 500 metros e ela é uma pista bem intensa, assim, que ela é focada justamente nessa parte de desenvolvimento utilitário, neuromotor, cardio-respiratório, porque ela exige muito do camarada na pista. E ela é como se fosse um símbolo, né, se a gente tivesse que definir o pentátilo militar, o que o pessoal mais lembra é a pista de pentátilo militar. E a última modalidade que a gente tem é a corrida cross-country, que é 8 quilômetros. A gente fala que é cross-country porque o terreno é variado, não é uma pista que é feita em circuito circular, não é uma pista que é feita, não é uma prova que é feita em pista reta, plana, ou seja, ela passa por grama, areia, terra, pega estrada de chão, que é justamente, que tem o objetivo de desenvolver atributos militares também, que é para focar nessa parte de, não só nessa parte esportiva. O pentátilo como um todo, ele tem por trás um background de desenvolver atributos militares, entendeu? De fazer com que, inicialmente, ele foi criado como uma forma de treinar militares, mas acabou virando um esporte, acabou ficando conhecido mundialmente aí. E hoje, os países que são participantes do Conselho Internacional de Esporto Militar, com certeza, ele é um dos esportes que tem mais holofote dentro dessa atividade. E uma coisa interessante, né, Richard, é que na AMAN, nós temos TAF, todos os cadetes têm TAF, dessas modalidades aí do pentátilo. Então, a gente tem o TAF, pessoal, para quem não sabe, é o teste de aptidão física. A gente tem, não só para entrar na SPSEX, a gente tem ao longo da nossa vida como militar e na formação também. Então, por exemplo, na AMAN, você vai ter aula de direito, você vai ter aula de português, você vai ter aula de oratória, você vai ter tiro, você vai ter TAF. Então, tem TAF de corrida, de 3 mil metros, de 4 mil metros, de 5 mil, e tem TAF também de lançamento de granada, né, de salto da plataforma. Quer dizer, lançamento de granada, eu não lembro se tem. Lançamento de granada, eu acho que não. Lançamento de granada não tem, mas a pista de pentátilo tem, né? Tem. Natação utilitária também. Natação utilitária tem também, o salto da plataforma. E, cara, é muito massa. E o legal é que, assim, quando a gente vê um atleta do pentátilo fazendo a pista, a gente olha e fala, caramba, isso é muito fácil, cara. Porque o cara salta daquela escada e... Quando você vai fazer, você vê que, porra, que negócio doido a porra. É muito pau. É coisa de doido, bicho. Até, eu juro pra você, eu treinava, treinava e treinava e não parava de doer, cara. Sempre doía. Toda vez que eu fazia, doía do mesmo jeito. E, porra, era muito massa, né, na Navamaer, assistir a prova, né, as provas do pentátilo. Porque, pô, normalmente a gente, né, a man arregaçava os outros, né. Normalmente a gente tinha um desempenho muito bom. E o pessoal ia pra morte mesmo. Eu lembro que sempre ficava dois caras, assim, no final da pista de pentátilo, esperando o atleta, porque ele já chegava desmaiando já, né. É, sempre no final da pista, você vai ver em toda prova, tem um colchão. E não é à toa que ele tem esse colchão lá, porque normalmente o camarada tem uma falha ali, ele meio que falha, as pernas dele não aguentam mais e ele desaba. É um tiro muito forte, né, uma explosão muito forte, né. É, ele vem no último do último do gás, aí a perna falha, aí ele só vai tombando pra frente até cair no colchão. É insano, ó, a galera que quer testar a carcaça tem que ir lá pro triátilo, pro pentátilo, que é um negócio de doido mesmo, né. O judô também, né, na Amã é pesado pra caramba. O judô é pesado. A gente brincava que tranquilo mesmo, na Amã, só o futebol, o restante ralava, né. Com todo o respeito à galera do futebol, né. Com todo o respeito à galera do futebol aí, mas o futebol geralmente era mais tranquilo, né.